Com essa unificação, nós deixaremos de ser super habitário e no futuro esse governo não vai estar aí. Vai estar o Estado falido, quebrado, colocando a culpa em quem? No servidor? A saída não é realmente mexer no dinheiro do servidor público, principalmente do aposentado, que ele vai nosufruir desse dinheiro no momento que ele mais precisa. Nós estamos colocando em risco a aposentadoria de 33 mil servidores. Além disso, o projeto define as futuras aposentadorias ao limite estipulado pelo INSS, que hoje é de 5.500 reais. Especialistas dizem que a melhor opção é a aprovação para tirar o GDF do buraco. Hoje o dinheiro da Previdência Social não é suficiente para financiar a própria Previdência. Então o governo está retirando recursos do orçamento dos impostos para transferir para a Previdência para que o aposentado não fique sem receber. Daria uma tranquilidade para ele nesse momento e, quem sabe, para o próximo governo durante um ano, mas leva o Distrito Federal à falência. Portanto, eu sou contra e posso afirmar que, nesse momento, o governo não tem 13 votos favoráveis para aprovar esse projeto. O governo deveria discutir uma reforma tributária, uma forma de qualificar melhor a tributação. Não esse paliativo que o governo está colocando, que coloca em risco os servidores e servidoras do Distrito Federal.